Ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, já foi em participação do retiro da TOLUC, oitavo governo do Nian, e o Ministério de Finanças, segunda semana. Do plano de TOLUC, se realiza a cerimônia de entrega-poder, o presidente do NPM 60, Gualdino da Silva, o presidente do NPM FON, Florentino Ferreira Soares, mas a cerimônia de realização, também a questão técnica na legalidade do balão. Vitor Hateten, o engenheiro processo de administração remata, mas o BEL realiza formalmente a tomada de posse do presidente do NPM FON. O que é a novidade? O que é o cancelamento? O que é o cancelamento da atividade de Roma, a relação com o rito? Nomeação ralotiana, só que processo de administração, o BEL, processo de publicação em jornal da república, portanto processo não é lá, só que lá parece que nem é que estou em cargo. Mas nomeação ralotiana, o presidente do NPM FON, ralot, se entrega serviço para o malo, e o presidente do NPM FON tem que continuar mantendo para o serviço a moto. Tamba a CIRN é rota, nessa obra que o CIRN tem que continuar para o LOR e o Timor, para o INPM. Governante Nemos Hateten, daudau ne governo RASIC, se daug decide pessoal ruma, hode asume cargo nudar chefe negociador fronteira marítima, hode troca Xanana Guzmão, nebe rezigne anjo se cargo ne, iha loron sanulu fulanzullu tinane. Se daugue Fátima, Zuvial da Costa, Xiemen.